Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que poderiam usar a Manopla do Infinito. Lembrando que eu estou falando da Manopla do Infinito do UCM e não dos quadrinhos, pois dos quadrinhos não existe uma certa limitação para utilizar a Manopla do Infinito. Enquanto que do UCM é necessário você ter uma força física, resistência e uma grande força mental para usar a Manopla do Infinito. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Condutoides de Ben 10. Fisicamente falando, talvez eles não sejam tão fortes nem tão resistentes e não tenho certeza de quão pode ser a força mental deles, mas é inegável que eles poderiam resistir absorvendo toda a energia da Manopla do Infinito e assim conseguiriam manusear e equilibrar a energia presente na Manopla em seus corpos e poderiam utilizar sem muitas dificuldades. Kratos de God of War. Inegavelmente ele teria força e resistência mais suficientes para resistir toda a energia da Manopla e conseguir utilizá-la ao seu belo prazer. Talvez ele também tivesse uma grande força mental, principalmente o Kratos dos últimos jogos, pois ele parece ter amadurecido e desenvolvido muito melhor o seu intelecto nesses dois últimos jogos. Botamos de Dragon Ball. O motivo por que ele conseguiria usar a Manopla do Infinito é simples. O seu corpo consegue anular qualquer tipo de dano e energia que é infligido contra ele. Logo, ao colocar a Manopla do Infinito, o seu corpo simplesmente anularia toda a energia e poder da Manopla do Infinito. Apocalipse da DC Comics. Definitivamente ele poderia resistir a utilizar a Manopla do Infinito. Tá bom, talvez ele não tivesse a força mental, pois ele não tem um cérebro, mas também ele não seria destruído pela Manopla, já que ele é incrívelmente forte e resistente, pois ele conseguiu resistir a vários golpes de Darkseid, Superman, Mulher Maravilha, dentre outros pesos pesados, assim como ele já foi exposto a vários tipos de energia e radiação. Logo, a energia liberada pela Manopla não é nada que o Apocalipse não possa lidar. Além de, é claro, ele ter a adaptação reativa, caso ele não fosse imune. Max Faraday. Também conhecido como o mortal que se tornou um deus onipotente. Sim, ele é onipotente quando ele bem quiser. Logo, ele colocando a Manopla não seria nada, porque ele simplesmente poderia desejar que a Manopla não cause nenhum dano nele, ou que ele tenha todos os pré-requisitos para poder utilizar a Manopla. Apesar de que os poderes demonstrar já é o suficiente para que ele consiga usar a Manopla do Infinito. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações cheias de like, caso gostem dos meus visitantes. Tchau!